Bola na trave A bandeira no estádio é um estandarte Vamos lá pendurada na parede do quarto Discutivo na camisa do uniforme Que coisa linda é uma partida de futebol Posso morrer pelo meu time Se ele perder, que dor imenso crime Posso chorar se ele não ganhar Mas se ele ganha não adianta Não agaranta que não pare de berrar A chuteira veste o pé descalço O tapete da realeza é verde Melhando para a bola eu vejo o sol Está rolando agora, é uma partida de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol É uma partida de futebol O bombeiro é um homem de elástico Os dois zagueiros têm a chave do cadeado Os laterais fecham a defesa Mas que beleza é uma partida de futebol Bola na trave, não altera o pancá Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol O meio campo é o lugar dos saques Que vão levando o time todo pro ataque O centroavante, o mais importante e emocionante É uma partida de futebol É uma partida de futebol O que é 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Bola na trave, não altera o pancar Bola na área, sem ninguém pra capiciar Bola na rede, pra fazer um gol Quem não sonhou em ser um jogador de futebol? O meio campo é o lugar dos traques Que vão levando o time todo pro ataque O ciclo avante mais importante E emocionante É uma partida De futebol Música Música A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE ME CIDADE NO BRASIL Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.